Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, começando agora a nossa sexta-feira já é mais de nove horas, gente, até agora não tinha saído nada daí três pessoas mandaram mensagem ao mesmo tempo e agora eu já vou começar a fazer primeiro eu vou fazer o pedido de uma pizza só, aí o Júnior saindo, eu vou fazer três e depois mais uma então bora começar, né? o forno já tá quente enquanto o forno tá esquentando, eu e o Júnior tava ali comendo, que a gente fez um hambúrguer pra gente, caseiro mesmo caseiro aquelas, né? Que a gente comprou um hambúrguer da Friboi que tava na promoção daí a gente fez ali pra gente, eu tinha feito o pão já mais cedo, deixei pro Júnior assar enquanto eu tava fora, depois ele açoei, a gente agora só apertou o hambúrguer um pouquinho de bacon eu comi metade e já pesou o lanche, o Júnior comeu um inteiro e ainda tão dois hambúrguer bem na hora que a gente tava terminando de fazer o hambúrguer que as pessoas mandavam mensagem quero ser você que tem comércio mas geralmente a hora que você vai comer sempre sai pedindo isso aqui eu vou fazer borde de queijão eu já tava até ficando nervosa, gente, porque, nossa, não tinha saído nada sexta-feira, estranha daí sempre tem essa cliente que pediu essa aqui, ela sempre pede pizza na sexta ou no sábado eu já até tinha pensado, nossa, será que ela não vai pedir hoje? daí ela mandou mensagem aí vai ser essa pizza aqui uma borde de queijão, né, que eu já tô preparando meia portuguesa, meia frango, catupiry ajeitar aqui a borda sempre que passar farinha tira o excesso, né, pra não ficar muito senão fica ruim ali no forno ajeitar aqui o tamanho hoje eu não precisei fazer masa porque eu já tinha feito ontem, né daí eu acho que eu tinha mais de 15 ali pronta, né fiz mais molho hoje também já tá pronto lá e precisando é só ir lá pegar 150 gramas de presunto cebola nossa pervilha aí na sua pizzaria ou na sua região usa qual tipo de ervilha? fresca ou enlatada? tem cliente que gosta mais da fresca e tem cliente que gosta só da enlatada eu tenho cliente que já perguntou, né que ele sempre pede pizza com a gente mas português ele não costuma pedir muito quando ele pede, ele pede pra trocar por milho e aí ele perguntou, né se a nossa ervilha era fresca ou ou da enlata, né, em conserva daí eu falei que era fresca ele, ai, porque eu não gosto só gosto da enlata em conserva hum, vai tá explicado franguinho 180 gramas já descongelei vou colocar aqui vou espalhar direitinho esse frango aqui é do que eu fiz essa semana já fiz na terça, se eu não me engano eu já deixo porcionado, congelado, né me fizeram uma pergunta nos comentários pra eu falar quais ingredientes dá pra deixar congelado e depende, né porque a maioria dá pra congelar só que aí você tem que ir descongelando conforme você vai precisando ou que nem o frango que eu só descongelo quando sai, né colocar aqui 150 gramas de catupiry mas o nosso que é congelado que dá pra deixar congelado são principalmente as coisas que estragam com mais facilidade como o frango, né se você não deixar congelado ou bem refrigerado como ele já é temperado e tal ele estraga mais fácil, né principalmente se você coloca cebola no recheio tem gente que só coloca alho que é pra correr menos perigo de estragar mais rápido, né mas como eu congelo e só descongelo na hora que sai eu não coloco perigo, né, de estragar porque eu já faço a pizza não bom, pizza pronta só vou dar mais um detalhinho aqui e já vou levar pro fundo bom, agora que eu já coloquei a pizza ali depois eu só mostro ela pronta pra vocês, né eu vou deixar aberta aqui três pizzas que saíram da promoção que aí depois eu já vou ver tudo que eu vou precisar de recheio e já vou começar a assar que aí enquanto o Júnior tiver entregue eu vou assando essa eu só não vi ainda do que que é a borda dessa oi? tudo requeijão? é, o Júnior já falou que que é borda de requeijão eu fui colocar a pizza ali e ela ficou grande porque na hora que eu tô colocando não é problema na tapa, por exemplo é na hora que eu tô colocando eu tô deixando ela esticar não tô deixando ela bem solta na hora que eu coloco eu tô deixando esticar não é sempre que acontece mas é assim o erro mais comum, né que eu tô cometendo com o forno na hora de começar essa massa aqui tá macinha uma pessoa nos comentários disse que fez minha massa e achou ela dura difícil de abrir eu falei, nossa estranho daí eu até perguntei o que que ela tinha feito como que ela tinha feito ela tinha disse que tinha deixado quatro horas fermentando fora da geladeira o que eu acho que é grito, né eu nunca deixo tudo isso fora da geladeira, né até pode deixar, né mas vamos deixar eu quero agradecer a vocês aí, pessoal porque ontem a gente postou que tinha batido os dois setecentos ah, é verdade hoje a gente já bateu dois oitocentos sim acho que amanhã a gente já passa pros dois novecentos facinho, viu também tem bastante seguidor, né graças a Deus aí o YouTube tá entregando bem os nossos vídeos, né e agradecer também quem comprou a rifa sim tem bastante gente comprando que aí quanto mais rápido vender também melhor que aí a pessoa já quem ganhava já recebe quase boa deixa eu ver como é que tá abaixo aumentei ainda um pouquinho o fogo porque a parte de baixo já tá boa e também a parte de cima já tava começando mas ficou boa então eu já aumentei um pouquinho pra já finalizar e depois eu abaixo antes de colocar essas aqui mas quando o fogo tá acabando fica bem diferente, né você troca, você vê a diferença que tá fazendo porque ela sai bem mais rápido dois meses agradecer aí o Ademilson que comprou a rifa hoje não sei se é o Anderson ou se é o Anderson também comprou falou que vai ter que entregar ali no Graja 1 em São Paulo, hein Extremo Sul se for o ganhador demorou aqui também tem o Davi ou o David não sei como que é também comprou falou que a gente vai entregar lá em Santa Catarina é isso aí, pessoal se for por aqui estão deixando nos comentários dos vídeos? é, se for por aqui a gente que vai entregar, hein o problema é se for mais lá pro norte, né daí fica muito longe o nordeste pega um lugar mais longe assim quatro dias de viagem a gente não consegue ó pessoal a pizza ficou pronta bora aí terminar de cortar ela agora aí pessoal a pizza pronta já coloquei aqui em cima bem assadinha é da trupe aí do catupiry douradinho o pessoal fala, né fica bonito fica mesmo também gosto tá aí o resultado da nossa meia portuguesa meia frango catupiry agora bora fazer os outros pedidos e essa aqui já vai pra entrega ó pessoal bora começar a montar ó já abri aqui as três, né todas são bordes de queijão e eu vou começar a montar pela frango catupiry já coloquei aqui até em cima da balança, né pra já mostrar pra vocês colocando o catupiry vou colocar um frango e meio porque a nossa pizza da promoção a gente coloca um e meio na normal a gente coloca dois dá aquela soltada do frango, né poder espalhar bem por mais que seja um frango e meio ó, ainda fica bastante se eu não me engano fica 130 gramas alguma coisa assim não não 130 seria metade 260 inteira, né mais ou menos deixa eu dar uma limpadinha na mão aqui pra colocar o catupiry agora e vou colocar aqui 250 gramas de catupiry na pizza normal a gente coloca 300 mas na promoção 250 aí eu coloco assim mais ou menos depois eu vou colocando conforme eu vejo que ainda dá pra colocar acabou de completar 194 então eu vou colocando eu coloco um pouco de um lado e um pouco do outro aí completou 250 gramas agora bora montar a calabresa molho tá com um pedacinho de manjericão aqui vai evitar, né vou colocar 400 gramas de calabresa nossa pizza da promoção calabresa e mussarela é igual, tá da normal porque o valor dela já é mais baixo vou colocando aqui viu gente sempre que você for fazer alguma receita aí de massa nossa ou tiver alguma dúvida pode falar nos comentários que a gente sempre tenta solucionar viu a gente tava é já tive um seguidor que mandou mensagem que não tava conseguindo ralar o presunto direito aí eu mostrei como eu fazia ele falou ah, atendi obrigado e também já tive dica que me deram aqui que eu vi que melhorou, né que é por exemplo cortar a cebola colocar bem do lado direito que fica melhor e eu fiz isso e melhorou mesmo coloquei a cebolinha não muito mas já não é pouca, né e agora eu vou montar aqui em meia barulho poderia já ir colocando as pizzas ali mas eu juro que pediu pra eu gravar assim então pra agradar ele vamos fazer assim se mortar no fim, né vou pegar mais lá do pote 250 gramas de presunto vou espalhar na pizza inteira porque é meia barulho e meia portuguesa cebola de um dos lados ele brilha espalhar aqui direitinho o vinho como é da promoção eu tenho que colocar aqui seria metade, né só que quando eu tenho pizza assim eu prefiro colocar inteiro porque querendo ou não o ovo não sai muito caro e e fica ruim colocar metade aí ele deixa metade mas aí depois provavelmente sai outra pizza inteira a gente ganha mais na inteira e agora vou colocar 125 gramas de cada lado aqui de mussarela e as fatias de tomate aqui do lado da baú pronto pizzas montadinhas dá um close aqui pra vocês tirar ela aqui ó pizzas montadas agora bora colocar no forno pra assar primeiro aí pro forno vai ser a frango catupiry esse tá bem soltinho aí vou aumentar um pouco o fogo aqui que eu tinha baixado agora vamos ver quanto tempo vai demorar pra assar ó pessoal deve ter demorado aí dois minutos pouquinho vou tirar ela aqui colocar ela aqui do lado ó tá aqui do lado e agora já vou colocar a outra aí ali já solta aquele primeiro vapor né e eu já começo a assar a outra daí a gente já vem finalizar essa aqui nossa esse último frango que a gente fez eu sempre gosto do meu frango mas esse aqui ficou uma maravilha viu eu caprichei no alho na salsinha ficou bem cheiroso o frango ó que maravilha vou guardar lá pra não esfriar ó pessoal já vou tirar a calabresa aqui também assou bem rapidinho ó colocar aqui do lado e bora colocar a última pra assar depois já tem um outro pedido pra fazer ó meia bauru minha portuguesa e bora levar isso aqui pra assar tem que fazer as coisas com uma mão ou duas é complicado a mão só né quer dizer o orégano o orégano cinco azeitonas tá aí segunda pizza assada vamos ver como é que ficou embaixo vem assadinha agora bora pra caixa pizza pizza pronta pessoal ó essa foi a única que demorou um pouquinho mais acho que demorou uns três quatro minutos a outra foi mais rápida as outras né que é por causa que a mão baixa acaba esfriando um pouquinho né porque ele não tava sei lá ele tava chegando 250 quando eu comecei a assar as pizzas colocar aqui cinco azeitoninhas e tá pronto pra mandar pra casa do cliente ó pessoal acabei não filmando o processo mas é mais uma pizza que saiu aqui ó meia mineira meia atum dois acabou de sair mais um pedido pessoal já abri aqui né o forno já tá quente que ele tá esquentando bem rapidinho vou fazer uma borda tradicional aqui não vou fazer ela muito pequena não vou fazer ela maiorzinha que aí eu acho que a pizza fica até mais bonita né é só você pegar mais mais massa né depois você tem que dar mais uma esticadinha se fizer assim ela vai ficar um pouco menor ou você abre mais ela tem dois jeitos de fazer isso pronto dá uma apertadinha aqui pra ter certeza que fechou e essa pizza aqui gente vai ser paiana dois e atum dois só que uma diferença as duas sem cebola porque no caso as duas vai cebola né é o que a gente pediu sem cebola nas duas ajeitando aqui o tamanho sempre tô colocando um pouco mais pra cá que aí na hora que eu coloco no forno ela acaba esticando aí ela volta pro lugar molho esse é o molho que eu fiz hoje já eu usei ele no último pedido também só que eu não gravei né eu tava com pressa por causa do prazo que a gente tinha dado porque a gente hoje não tinha dado um prazo meio curto por causa dos outros pedidos acabou querendo atrasar um pouquinho daí eu corri fazer vou colocar aqui 150 gramas de calabresa prontinho vou colocar o ovo aí depois eu viria com a cebola né mas como é sem cebola faz só o ovo e a pimenta mesmo e como eu agora eu sei que que eu esqueci de cortar pimenta no outro dia né e agora eu também ainda não tinha lembrado de preparar ela eu vou lá cortar um pouco já fica na conserva aí depois eu já coloco né enquanto a pizza estiver assando eu corto lá rapidinho e já coloco depois quando ela estiver pronta ó quentinha a pizza vou entrar aqui com uma lata e meia de atum sólido esse aqui é da marca Robson Quisoé tá numa média aí de nove reais né às vezes até nove e pouco uma latinha dessa então a pizza de atum não tem jeito viu gente tem que comprar mesmo porque a não ser que você vá fazer de atum ralado ou xixar mas aí é outra qualidade né se você quer pizza com boa qualidade não tem como você vender com produto de qualidade inferior e agora vou colocar a mussarela que tem trezentas gramas de mussarela vou colocar metade de cada hora quando a mussarela já está um pouquinho fora da geladeira ela fica mais fácil ela até gruda mais assim na pizza só que não é bom por isso que eu deixo um pouco de mussarela fora aí a maioria fica dentro né porque aí mesmo assim ficando melhor eu não estou correndo risco né de perder da contaminação na mussarela nem nada porque a maioria fica dentro da geladeira ó vou pro forno agora ó tô com a pizza soltinha aqui vamos ver se eu vou colocar certa agora aí certinho agora vou estirar assar tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Aí fica meio esbranquiçada Principalmente na câmera Vou colocar a borégano Vou pegar a Pimentinha, ó Cortei um pouco de pimenta É pimenta dedo de moça, daí fica esses pedacinhos, né? Aí eu vou colocar aqui Na parte da baiana É mais pra decorar Porque a ardida já fica, né? Com aquele molho que a gente coloca Aí eu coloco uns pedacinhos E tá acabando Minha pimenta, eu tenho que fazer mais Com o servo Até que quando eu fizer eu vou mostrar no vídeo Bom, tá bom já Pizza finalizada Agora é só mandar pra casa do cliente E é isso, pessoal Esse foi o movimento de hoje Sexta-feira O movimento foi um pouco abaixo Do que a gente esperava Mas se Deus quiser Amanhã, sábado e domingo Também vai ser um pouco melhor Nossa rifa está no ar A gente tá aí rifando Nosso forno esteira Ele é elétrico 220 Se você entrar no site aí Se você entrar no site aí Que a gente vai colocar na descrição O que mais falta falar aqui, né? O Instagram, gente Quem ainda não tá seguindo a gente no Instagram Segue a gente lá É Lívia e Junior Underline Oficial A gente tá tentando postar algumas coisas lá Quando a gente bate uma meta de seguidores A gente posta lá Comemorando, né? Posta algumas pizzas Então é bem legal E você também pode mandar mensagem pra gente por lá Que a gente tá tentando sempre responder todo mundo, ok? Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o like De se inscrever no canal E de ativar o sininho das notificações Muito obrigada por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau!